Olá, fique com as emoções de quinta da novela Infância de Romeu e Julieta. Assista agora. Todos os cachorrinhos, cachorrinhas dão muito trabalho, né, filho? Mas a trufa... Então, eu e sua mãe conversamos. Então, dessa vez, vê se você usa isso de uma forma mais consciente, tá bom? Ei, isso é falta de educação, sabia? Falta de educação é ignorar os outros de propósito, tá? Romeu? Alô? Julieta? Alô? Por que ele fez isso? Sem noção. Thelma diz a Mauro e as crianças que ela preparou o jantar, mas Mauro flagra a caixa de delivery. Enzo conta para Amanda que Thel e Lívia terminaram. Depois do karaokê, Vitor leva Pórcia até a casa dela e descobre que Fausto é pai da garota. Fausto briga com Pórcia porque ela saiu de casa e chegou tarde. Leandro visita a casa de Glaucia e Dmitri mostra o desenho da Flávia ao avô. Ele se emociona. Leandro elogia os netos e Glaucia comemora a aprovação do pai. Bernardo tranquiliza Vera, alegando que ela vai recuperar o dia perdido no Monter Mercado. Romeu diz que o estabelecimento não seria a mesma coisa sem ela. Karen ignora Romeu e Rosalina percebe que eles não estão mais grudados como antes. O sistema do Monter Mercado volta ao normal. Após conseguir a informação que Glaucia contratou o hacker, Vitor ameaça Glaucia e pede um aumento. Deixe seu gostei e se inscreva.